Ô mulher, ô mulher aqui do baile, essa é a hora de embrasar Fica de quatro, joga avanço e começa a rebolar Vai rebolando, rebolando, rebolando sem parar E quando toca essa no baile, elas vão sensualizar Pica de quatro 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 Essa vai especialmente pras meninas delimentes Que gostar de dar, gostar de dar Você tá, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente Sentando na, sentando na marreta Vai sentando, vai Pica na marreta Vai sentando, vai Pica na marreta Vai na cara que tu tá gostando Te deixar ficar Eu vou ficar em casadão e vou sarrar Nas suas colega Eu vou sarrar de pau do rão nessas gostosas da favela Vem pra sacanagem Vem pra sacanagem Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Vem pra sacanagem Vem pra sacanagem Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Vem pra sacanagem Minha vista na favela Bonitão, cheio de mulher Minha vista na favela Bonitão, cheio de mulher Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile DJ da papel do ban É o tralho, aquela coisa Ô mulher aqui do baile Essa é a hora de embrasar Fica de quatro, joga avanço E começa a rebolar Vai rebolando, rebolando Rebolando sem parar E quando toca essa no baile Elas vão sensualizar Pica de quatro Pica de quatro Pica de quatro Pica de quatro Senta Senta Pica de quatro Senta 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 Fica de 4 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 Fica de 4